Equipe Pinto Base, Curitiba, Paraná Geraldo Baile agora, preste muita atenção O nenê vai ensinar, é a nova sensação Essa vai só pras novinhas que tá cheia de tesão Ao som do eletrofunk, preste muita atenção Primeiro vai pra esquerda, em seguida para trás Depois dessa pra direita, vai pra frente que tem mais Pra rapaziada agora, preste muita atenção Todo mundo vem comigo, é a nova sensação Agora amor para cima, essa é a nova sensação Vira, vira meia volta, vai descendo até o chão Pula, pula, sai do chão Pula, pula, sai do chão O DJ que tá tocando, esse cara é muito bom Pula, pula, sai do chão Primeiro vai pra esquerda, em seguida para trás Depois dessa pra direita, vai pra frente que tem mais Pra rapaziada agora, preste muita atenção Todo mundo vem comigo, é a nova sensação Agora amor para cima, essa é a nova sensação Vira, vira meia volta, vai descendo até o chão Pula, pula, sai do chão Pula, pula, sai do chão O DJ que tá tocando, esse cara é muito bom Pula, pula, sai do chão Pula, pula, sai do chão É o nenê que tá cantando, é a nova sensação Pula, 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 sai do chão É o nenê que tá cantando, é a nova sensação Pula, pula, sai do chão Equipe Pinto Base, Curitiba, Paraná Paraná